A Gazinha aqui no município de Rolim de Moura hoje iniciando mais uma campanha O Outubro é 10, uma campanha que vai trazer benefícios tanto para a população aqui do município de Rolim de Moura quanto para as demais regiões que fazem parte aqui de Rondônia que vai ser revertido para o Hospital do Amor Francisco, mais uma campanha da Gazinha com certeza já é sucesso que essa campanha O Outubro é 10 Para nós é um privilégio estar aqui divulgando essa campanha uma campanha inédita, a Gazinha está aderindo o Outubro 10 Gazinha nesses dias 9 e 10 em todo o estado do Rondônia nas quase 70 lojas, nas quase 70 unidades de negócio nossas aqui de Rondônia a cada compra que você realizar acima de 100 reais a Gazinha vai dar 10 reais para o Hospital do Amor então venha conosco, venha nos prestigiar nesse dia, nesse 9 e 10 nós estaremos aí com as lojas abertas das 8 até as 20 horas da noite tanto no sábado quanto no domingo com essa grande corrente do bem, com esse ato de solidariedade então venha para as nossas lojas todas as nossas lojas aqui do estado estão na mesma campanha toda a doação, toda a arrecadação que a gente tiver aqui que a Gazinha vai destinar tudo para o Hospital do Câncer aqui em Porto Velho, o Barretinho a Gazinha negociou com o fornecedor ela buscou produto com preço baixo com condição de pagamento nós vamos estar aí com todo o estoque da loja em 10 vezes sem juros com a entrada somente para dezembro e olha só, ela foi lá e ainda reduziu os preços nós estamos parcelando o preço de avista em 10 vezes sem juros o preço de avista era X, a Gazinha foi lá e reduziu ou baixou um pouco mais para estar proporcionando ainda os nossos clientes aí uma condição melhor poder comprar um produto um pouco mais acessível há mais de 30 anos o Rotary Club aqui de Rolim de Moura desenvolve esse trabalho social em prol da sociedade mas nós não conseguimos fazer esse trabalho sozinho nós e instituições do terceiro setor e por isso contamos com a Gazinha uma empresa cidadã, uma empresa que há muitos anos ajuda a comunidade de Rolim de Moura viemos de uma campanha Pintando o Sete na qual foram arrecadados mais de 2 milhões de reais para as associações APAI aqui em Rolim de Moura logramos receber cerca de 30 mil reais e agora nessa campanha Outubro 10 nós temos certeza que a Gazinha será um grande sucesso e apoiará essa causa humanitária e beneficente que o Rotary há mais de 30 anos encabeça também quero aqui parabenizar toda a equipe da Gazinha toda a direção da Gazinha por essa iniciativa Outubro 10 e dizer que todo recurso arrecadado para o Hospital do Amor ele é revertido em vidas é revertido na vida das pessoas a gente que acompanha esse trabalho eu há muito tempo venho trabalhando me ajudando como voluntário a gente entende a necessidade que as empresas façam sensibiliza e ajude esse hospital a manter do jeito que está mantendo, cuidando da vida das pessoas eu falo isso porque tem exemplo na família que está precisando desse tipo de atendimento e a gente sabe a forma o carinho e o amor que o Hospital do Câncer da Amazônia tem atendido as pessoas do nosso querido município de Rolim de Moura eu vejo aí os dados que o Dorni passou é alarmante, é assustador o tanto de pessoas fazendo o tratamento então é com essa ajuda é com esse sentimento de carinho e de amor que a Gazin está fazendo essa campanha que o hospital se mantém de pé e se mantém vivo aí ajudando as pessoas espero que mais comerciantes aderem esse tipo de campanha para que o hospital possa continuar forte parabéns mesmo a toda a equipe da Gazin e parabéns a vocês Rolim Notícia a equipe do Max que está cobrindo todos os grandes eventos do município de Rolim de Moura é uma alegria poder participar desse grande evento aqui na Gazin de Rolim de Moura e uma campanha como essa nós não poderíamos ficar de fora a Assembleia de Deus aqui em Rolim de Moura também tem em seus princípios seguir os princípios bíblicos que é fazer o bem a todos sem distinção de nenhum tipo de classe e nós estamos aqui para colaborar ajudar e incentivar os nossos os nossos membros a estarem participando deste grande momento são dois dias de pura solidariedade então nós estamos felizes por poder fazer parte disso aqui na cidade de Rolim de Moura um dos motes da campanha do hospital é aceitamos a Moura em qualquer moeda todo centavo é muito bem-vindo porque a pandemia ela ajudou de todos os setores inclusive do hospital que tinha em uma das suas fontes de renda a questão de shows e agora que os shows estão sendo retomados então se imagina o tanto de faturamento que o hospital deixou de ter em virtude dessa situação da Covid-19 então cada vez que nós observarmos a ampliação de mobilização da sociedade para que o hospital possa manter-se com as suas portas abertas porque hoje nós temos mais de 400 pessoas de Rolim de Moura tratando no hospital de câncer e no hospital de amor e o câncer é a patologia mais cara da medicina porque não é um tratamento de uma vez só não é uma consulta não é só uma internação é sempre um processo cirúrgico radioterapia quimioterapia e uma série de ações que vão tentar restabelecer a saúde desse paciente por essa razão a Gazin está de parabéns e todos aqueles que contribuem com as ações para que esse hospital possa manter-se de portas abertas até porque ele é uma referência mundial e está com um acesso muito grande para todas as pessoas de Rondônia que precisam de um tratamento digno e o grande diferencial é que as pessoas que lá são atendidas são atendidas primeiro por amor